Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, moro na roça com a minha família, com o meu marido e com os meus dois menininhos, o Francisco e o João. O Chico, meu filhinho de 7 anos e o João, meu bebezinho de 1 aninho. E aqui no nosso canal mostro um pouquinho da minha rotina, de uma vida real, de uma mãe real, de uma dona de casa, de uma esposa cuidando da sua casa, cuidando da sua vida, da sua família, do jeito que eu consigo. E é sobre isso. Se gostarem desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um joinha, se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha pra mais gente chegar até aqui. Muito, muito obrigada a cada um de vocês e vamos pro vídeo. Hoje é domingo e tô muito bem servida hoje de ajuda, graças a Deus. Hoje tá a maminha e a dona Ana aqui com a gente. Tão aqui, tão lá dentro com os netinhos. E eu e meu marido, a gente tá... Eu tava dando um jeito na casa, né? Porque como eu não dormi em casa, a casa fica assim... Por mais que meu marido, ele faça as coisas e ele não deixa de fazer nada mesmo, mas quem é dona de casa sabe que a gente faz melhor. Tadinhos. Eles fazem, mas a gente, assim... Parece que não ficou do jeito que a gente queria que ficasse. Isso é um defeito gravíssimo nosso. Porque, assim, às vezes eles deixam de ajudar a gente porque a gente fala que não tá... Não ficou bom, não. Mas... Aí eu dei um jeito na casa, dei uma limpada boa. Limpei tudo lá dentro, até porque eu tava com ajuda. Então, daí amanhã eu já amanheço com tudo mais leve aqui pra gente, né? E limpei aqui fora. Também joguei água, joguei tudo. E busquei lá no quartinho que a gente tem... É, o quartinho das ferramentas do meu marido e tudo. Quando a gente guarda, assim, o grosso, né? O quarto da bagunça que fica lá embaixo. Do lado do paiol. Um ofurozinho que era a banheirinha do Chico. De quando ele tinha... De um a quatro anos, assim, o Chico usou esse ofurozinho. Aí eu guardei. Porque vai que, né? E que aconteceu. E eu guardei também alguns brinquedos que, assim, faziam mais sentido de eu guardar. E eu guardei uma escavadeirinha que era do Chico. Tem vídeo do Chico aqui no canal. Pique-te-te com essa escavadeira, gente. Brincando com terra ele aqui. E eu peguei e dei uma lavada pro João. O João já ficou maluquinho, né? Ele acabou de acordar da sonequinha dele. Já é quase meio-dia aqui no sítio. Ele dormiu até que bem, assim. Dormiu bastante de manhã. Já é quase meio-dia. E minha mãe e minha sogra foram buscar laranja, banana. E eu tava aqui ajeitando as coisas enquanto isso. E aí agora elas estão lá dentro. Vou só fazer um arroz. Porque Dona Ana, graças a Deus, trouxe almoço. E hoje eu vou também fazer a misturinha de chocolate quente que eu falei que eu ia fazer com vocês. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse junto. Muita gente queria. Muita gente que quis. A gente fez também aqui no canal, há um tempo atrás, a de cappuccino. A cappuccino é uma delícia. Também fica super gostoso de fazer. É só mudar um pouco a proporção. Um outro dia eu faço também. E colocar café solúvel também. Mas o de chocolate quente. Gente, eu tô com uma dor de garganta. Sabe quando você tá calor? Mas sabe quando você no final do dia fica pedindo alguma coisa mais quentinha? Então, mesmo no calor, café e chocolate quente. Não tem tempo, né? E é isso. Vou fazer com vocês agora já. Enquanto eu faço o arrozinho. E espero que gostem do vídeo. Vamos lá. Aqui a escabeleirinha do Chico que eu falei. Aqui do João. Olha isso, gente. Guardei, lavei ela. Imagina se o João não vai brincar nisso. A gente amarrava uma cordinha e puxava o Chico nisso tudo. Eita, que Chico adorava. Olha essa hortelã como tá maravilhoso. Tava tudo seco, tudo cabisbaixo, né? Molhei. Ainda tá cabisbaixinho. Mas ele volta. É que ontem meu marido não molhou e muito calor, né? Ele não conseguiu molhar. Ele tava fazendo um monte de coisa, coitado. E aqui tá voltando a menta. Tá voltando o orégano. Deixa eu mostrar pra vocês também. Olha como tá ficando aqui. Que meu marido tá ajeitando. Pra gente começar a plantar nossa horta aqui. Bem aqui na janelinha da cozinha, ó. Vai ficar muito bom. A gente vai botar um sombrite. Porque aqui é o sol de rachar. E aqui foi onde eu plantei meu guaco. Cinco pezinhos de guaco. Olha como ele tá grandinho. Vocês lembram como era pequitinho? Olha como eles tão pegando bem. Olha isso, que beleza. Já que tá subindo. Eles pegaram o que pegaram. Tão tudo verdinho e dando brotinho todo dia. E aqui tá essa beleza desse sítio. Maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês que a gente tem um pé de milho nascendo no... Ai, gente. Só a gente mesmo. Olha onde tá nascendo um pé de milho. E eu não sou capaz de tirar ele daqui. Aqui na descida da água. Que eu lavo aqui. Que eu lavo aqui, ó. Onde a gente fica. Deve ter caído o milho das galinhas. E ó. Tá nascendo um pé de milho. Ai, ai. Um milharal fora de tempo. Mas que tá indo. Tá indo pra frente. Aqui a gente também pendurou um monte de roupinha que eu lavei. Quando eu cheguei ontem à noite. Eu coloquei ela pra começar a bater minha máquina. Aí elas me ajudaram também a estender a roupa. Que o João já tava querendo ficar enjoadinho. Aí eu peguei ele e elas... Minha mãe e minha sogra terminaram. Minha planta linda. Meu sítio lindo. Minhas galinhas lindas. Cheio de ovo lá embaixo. Vou colher depois com vocês também. Olha quem apareceu aqui. Que eu sei que vocês gostam de ver. Dando a felicidade. Vem, Fê. Vem. 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 Vem, Felicidade. Vem. Vem. Vem, amor. Vem, Fê. Vem. 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 Ai. Que vento, Felicidade. Que vento, mamãezinha. Nossa senhora. Que ventania. Nossa senhora. Olha, minha mãe. Vem, carinho, mamãe. Oh, meu filhinha. E minha filhinha linda. Essa língua de vaca. Quem que aguenta essa língua? Quem que aguenta essa língua de vaca? Que a mãe do Si não aguenta. Felicidade é meu amor. Ela assusta, tadinha, com o vento. Mas o vento... Gente, olha o poeirão. Ai, que dó das minhas roupas. Tá muita poeira aqui, gente. Nossa senhora. Aqui, eu já preparei tudo o que eu preciso pra fazer nosso chocolate queijo. E eu vou colocar depois, eu vou armazenar ele aqui nessa leiteirinha que ela fecha direitinho. E aí eu coloco aqui, aí eu vou pegando. Felizinho, ajuda a mamãe. Ó, o Chico tá aqui. Não é, meu filho? Você é uma rica da vida. Será que você consegue ralar essa mão pra de moscada? Você tem coragem? Chico tá aflito, porque ele tá com o dentinho mole aqui, né, Felizinho? Ó, é assim, ó. Ralar nesse e rala aqui. Tem que tomar muito cuidado. No chocolate quente, noz moscada e canela, fica muito maravilhoso. Não, não pode ser que você não adora, eu só botei a unha lá. Uma pitadinha assim, a gosto. Então rala um pouquinho de noz moscada, coloca um pouquinho de canela em pó, vocês vão ver que delícia que fica. Quer que a mamãe rale um pouquinho? Então coloca um pouquinho de canela agora. E esse? Esse não. Não é muito. É, esse é canela em pó. Põe um pouquinho aqui também. Ó, é um cumbinho que dá de moscada. Canela em pó, pode botar aqui. Ó o cheirão de lá noz moscada. Ah, mas um pouco. E não tá saindo nada, né, Felizinho? Não. Foi. Aí coloca, filhote, meia xicrinha de chocolate de gotinha. Que é um copinho inteiro desse, meia xicrinha. Pode botar inteirão, cheião. Tá bom, minha filha. É, jubada. Jubada. Boa, bora. Pode botar aqui. Então, aqui foi canela em pó, noz moscada. O que você tá fazendo? Chocolate quente pronto. E o chocolate. Então, foi um pouquinho de canela em pó, um pouquinho de uma de moscada e meia xicrinha de chocolate. De gotinha ou picadinho. E agora a gente vai colocar uma xícara de chocolate em pó. Você quer fazer? Uma xícara. Então, são duas vezes essa, que essa tem meia. Uma. E uma ervação. O chocolate em pó. Ah, cuidado, filha. O que a gente usa é aquele da Cical, que é muito, muito maravilhoso. Mas qualquer chocolate em pó. Esse é 50%. E aí, peraí, deixa a mamãe arrumar a bagunça que o Chico fez. O que é, filha? Não, não joga no chão. Não, eu vou apagar isso aqui. Ah, não. Não é, eu vou pegar. E agora a gente vai colocar uma xícara de leite em pó. Vai, uma. Zero, duas, três, quatro, setenta e oito, noventa e sete. Uma e mais uma. Cheio, né? Setenta e oito, noventa e sete. Vamos pegar esse restinho que caiu com um pouquinho de chocolate? Não. Oitenta e oito, noventa e sete, setenta e oito, joguei pet. Estou pegando só mais um chorinho porque acabou sujando o chocolate com pão e leite. Só por isso. Aí mistura, filho, com cuidado. Ó, mistura, mistura, mistura. Pode dobrar, pode triplicar, pode fazer metade. Misturado? Tudo misturadinho? Tudo misturadinho? Agora vamos tirar aqui. E aqui agora pra preparar, cada 100ml de água que você vem, duas colheres de sopa dessa misturinha vira... Eu tô pra quente. Vira um chocolate quente muito maravilhoso. Eu vou fazer com vocês, gente. Só que ainda tá antes do almoço, então a gente não vai tomar, né? Mas isso daqui é vida. Caroço. Antes do caroço... Antes do caroço... Antes do caroço... Será que os dentes caem hoje, meu filho? Será que vem a quadrinha dos dentes aí? Não, não, não. Não, não. Ele tá com a sua boquinha dele pra nascer. Um, meu Deus. E é isso, tá pronto. Duas colheres de sopa pra 100ml de água quente, e aí a gente fez o nosso chocolate quente. João Francisco? Tá chegando? Ai, quem chegou? Ai, quem tá aqui? Titi. E esse não é não? E esse não é não? Tá bom, papai. E esse é de... Bora. Que coisa, meu papai? Bora? Parabéns pra você, papai querida. Êêêê! Deu três passinhos com o Guarapim. Vem cá, papai. Vem. Não quer, menina? Quer abacaxi, João? Eu, hein? Mamãe dá abacaxi. Abacaxi? Não tem visto que esse é abacaxi? Eu vou passar lá na porta e ver se eu acho. Eu não gosto mais. Vê que ele falou. Pode levar, tu me mel. Ele tá mel com você. Não é mel. Eu falei, moço, não é verdade? Pode levar, que você vai gostar. Aí eu levei só dois, achando que... Seja feliz. Ai, João Francisco, João. Ah, Francisco Júnior! Porque abacaxi é uma fruta difícil de comprar. Sem prazer. Achar a mulher doce igual, não é? Difícil. É, igual abacaxi, né? É, igual abacaxi. Não é uma mulher azera. Mas igual a sua, docinha, assim. Doce igual você? Como mel. Como mel. Mel com carimbo. Aquele lá que o cara vendeu pra sua mãe. O mel premiado. Premiado. É isso mesmo, essa é só eu. Tem que sempre comer... Almoçamos. Já até lavei toda a lucinha, ó. Elas estão... As duas estão ali brincando. E olha só o que eu comprei. Que gracinha, gente. Que é minha vózinha aqui, ó, na janela. Minha bonequinha. Eu adoro ela. Eu adorei ela. Mas eu ainda não sei se ela vai segurar uma colher ou outra coisa. Por enquanto ela tá aqui na colher dela. Meu marido já começou a desbarrancar mais um pouco aqui a terra. Mas ele tá lá ajustando o nosso muro. Ele tá rebocando o muro lá na frente de casa. E dona Felicidade sempre aqui. Ai, é assim. Ai, é bonitinho. Nossa. Meu Deus do céu. Mamãe saiu aqui agora. Pra quem apareceu. Oi, meus amorzinhos. Oi, amorzinhos. E aí, mamãe. Oi, queridos. Ai, meus queridinhos. Amorzinhos. Ai, é manso. Bichinho manso. Gente do céu. Como é fofinho esses patinhos. São os queridos. Agora, eu tô começando a achar... Agora, eu tô começando a achar... Mas, então, a gente nunca vai saber, né? Tem que esperar crescer mesmo. Mas, eu tô começando a achar... Que aquele ali, o marronzinho é mais cabeçudo. Então, dendê e coxinha, né? Então, pode ser que seja o macho e uma fêmea. Mas, não... Ou eu macho e uma fêmea ou são duas fêmeas. Porque, eles são pequenos. Eu sou pequenininho, mamãezinha. Cara, é manso. Manso, 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 mamãe. E, eu tô atrás de gansinho, né? Vocês sabem. Essa é a época de que os gansos começam a nascer. Começam a nascer. Mas, a reprodução deles é entre julho e dezembro. Então, essa é a época que os gansos nascem. Ganso é diferente de galinha que bota o ano inteiro. Pato também bota. Sempre, o ano inteiro. Ganso não. Ganso tem a época dele. Ai, meus amorzinhos. Ganso, ganso. Música Grande ovo, Chico Nossa, tem medo Eu dou conta de subir nisso aí Nossa, quanto ovo Muito ovinho Tudo quentinho Acabou de sair A gente vai estalhar, não é brincadeira Vai, vai, vai Manda, agora É bloqueio, agora é vovó Ana Não, eu bloqueei a vovó Ana Bloqueei você Vai, vai, vai Aqui, outro bichinho Agora, é quem? Agora, você me bloqueou Me bloqueou a vovó, você Não, é ela Ela que me bloqueou Não, é assim, Chico Ela bloqueou a vovó, agora é você Agora é você, eu bloqueei a vovó Pode ir Olha Desculpa Você tá mandando pra vovó Ah, então você vai bloquear a vovó Estão os dois contra mim É, chegou a te ficar aí também Você vai jogar pra vovó Ana, tá? Você também tá jogando Vovó Ana, ou é um da mesma cor Finalzinho do dia por aqui É, nossa Gente, me deu uma baqueada Eu tô me sentindo tão resfriada Sabe quando seu corpo tá ruim? Tô me sentindo assim Acho que peguei a gripe dos meninos Dona Ana falou também que tá se sentindo assim, estranha Mas Acabamos de receber mais visitas aqui na roça A Dinda e os priminhos do Do Chico e do João chegaram Chegaram pra dar o presentinho de aniversário do João Que não conseguiram encontrar na semana, né? A vida da minha cunhada é uma loucura, coitada E... mas eles chegaram Ai, eu acho que ela vai ficar com muito ganho de aparecer Mas deixou... As crianças já não ficam não Ficam doidinhas pra aparecer pra você Olha quem chegou Vivizinha Que Chico ganhou um presente, né Chico? O... A Dinda trouxe o presente pro João, né? Mas Chico sempre ganha o presentinho dele Eles fazem aniversário muito proximinhos E aí ela nunca esquece A Luciana é uma coisa... A Luciana é a irmã mais velha do meu marido Ela é a Dinda tanto do Chico quanto do João Morro de orgulho de ter eles como padrinhos dos meus filhos Olá, alá Essa é a Dinda dos meus meninos E esse é o presente que a Dinda deu E o Rick Esse é o Rick, meu sobrinho amado Não é? Esse dragão Esse dragão, Rick Conseguiu, Bia? Ela é danada Agora eu tô aqui passando um cafezinho, ó Minha chaleira já tá aqui acesa Tô passando um cafezinho Tô assando um pãozinho de queijo Pãozinho de queijo assando E eu vou finalizar o vídeo com vocês No próximo vídeo eu faço Eu mostro como que ficou o nosso chocolate quente Mas agora eu vou aproveitar o restinho do dia com a minha família Que chegou todo mundo Daqui a pouco eles já vão ter que ir embora, né? Domingo, amanhã todo mundo começa tudo de novo Então amanhã eu mostro pra vocês No dia seguinte... No próximo vídeo eu mostro pra vocês o nosso chocolate quente Mas agora eu vou aproveitar o final do dia com eles Muito, muito obrigada por estarem aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau